Mãe, por que você fica tentando parecer boazinha? Hein? Contando essas histórias aí que eu nem lembro. Você sabe do que eu lembro? Eu lembro de encontrar você caída no chão da cozinha, depois encher a cara. Eu só tinha seis anos. Eu só tinha seis anos, mas eu sabia. Eu sabia que se eu ligasse pra emergência, eles iam chamar o conselho de tutelar e um me levar. Porque sempre foi só eu e você. Eu sabia que eu não tenho mais ninguém, mãe. Eu não tenho mais ninguém além de você. Isso não é suficiente pra você parar de beber? Sabe o que você me disse? Depois daquele seu porre? Você disse assim, filho, tem mais cerveja na geladeira? Você me fez passar por isso, mãe. E você me fez passar por coisa muito pior. Você lembra o que aconteceu quando eu tinha dez anos? Não, né? Claro que você não lembra. Você saiu por aí, conheceu um cara. Ficou fora quinze dias de casa. Me deixou sozinho, trancado. Sem comida, sem comida, sem praticamente nada. Depois de uns dias, eles cortaram a luz. Eu fiquei dias e dias no escuro. Você sabia que eu tenho medo de escuro? Você sabe qual é a minha cor favorita? Você sabe quais são os meus sonhos? Você sabe alguma coisa? Você não sabe de nada. De nada, mãe. E agora você acha mesmo que eu vou confiar em você? Você nunca vai mudar. Você sempre vai ser assim. Já me acostumei a viver com você. E olha, faz o seguinte. Fica no seu canto e me deixa no meu, tá? Assim é melhor, porque assim não tem briga. Fica no seu canto e me deixa no seu canto e me deixa no seu canto e me deixa no seu canto.